No cantinho da minha pátria amada E dentro do meu coração está a minha terra adorada De sonhos e de tradição O seu nome foi tirado da lagoa Dos patos tranquilos de lá No mundo uma terra tão boa Eu creio, meu Deus, que não há Patos, te amo, patos Patos, eu sempre hei de amar Patos, te amo, patos Patos, eu sempre hei de amar A riqueza escondida no seu seio Não pode ninguém calcular De artista cidade ao esteio São lindas morenas de lá Nos seus campos é bonita alvorada Nos rios que correm por lá As loiras meninas doiradas Merrão, no perfumes mandar Patos, te amo, patos Patos, eu sempre hei de amar Patos, te amo, patos Patos, eu sempre hei de amar Patos, eu sempre hei de amar O progresso foi chegando de repente Os patos fugiram de lá Deixando a saudade na gente E a ânsia de vê-los voltar Os seus filhos nos lugares mais distantes Sussurram seu nome sutil São homens de feitos brilhantes Amando e honrando o Brasil Patos, te amo, patos Patos, eu sempre hei de amar Patos, te amo, patos Patos, eu sempre hei de amar 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 Patos, eu sempre hei de amar